Tessa à guarda na minha garagem Pezinho pensando que eu fiz uma festa Ele, ele me, ele me inveja Ele, ele me detesta Fica falando LR工 na internet Mostra queria te pegar o tiro na Ékit Hezzi, Albert Foster Michel Tessa à guarda na minha garagem Pezinho pensando que eu fiz uma festa Ele me, ele me inveja Ele me, ele me detesta Fica falando LR工 na internet Mostra queria te pegar o tiro na Ékit Hezzi, Albert Hann Boa saquear, para de graça, anota o que é show quadrado É, ô, criminal prévio, é que tô fazendo a passa no ar A voz tá de jogar esse jogo, surge o barco, trem mais caro Outro ar, levou o carrinho, o mochão que não a deixou enguiçado Eu acho que o margem me abre, tô planta na pista, sabe que é o campo minado Deixa eu fazer uma pergunta de campo padrinho, tu é porque deixa furado Tu para de fazer música de amor, só que existe é meu legado Tipo Ana Maria, nós sim, biscoa, fala, supar e lembrar O curso novo na pista, vai lá conquista, acostumado com a bicha Zero a cada, não bobo, supera o chão, sempre levanta da rama Showcase é meu guia, tabelo enrolado, prendendo no pé, sabe que é o pique de crie Tipo oposal, nós corta e joga, pega essa vista linda Vai enfiar no tempo, não se perde, não tem um localiza, cada um tá tratando A frase do dia, escalada, tô na minha garagem, vizinho, pensando que eu fiz uma festa E ele me, ele me inveja, ele me, ele me detesta Fica falando muito na internet, mas queria te pegar o tiro na festa Ele te, ele te repa, ele te, ele te peguei Só tudo é de fato, o que parece ser o que você pensa que é Puta, olhava de ralo, falsa de voz, eu fui, depois mete o pé, na hora de marola Banda buscar o que não tem na loja, teu puxa é linda Vê se o menor não tá se entrando a bota Use de time, caixões, taquei o fogo nas costas Pesquete é firme, é só tu pesquisar Pesca o guardador na minha garagem, vizinho, pensando que eu fiz uma festa E ele me, ele me inveja, ele me, ele me detesta Fica falando muito na internet, mas queria te pegar o tiro na festa E ele te, ele te, ele te repa, ele te, ele te enferra Essa aqui é nova, isso é a Genovitch que vai lançar DJ Chãozinho Repet DJ Chãozinho Repet